Primeiramente, bom dia, boa tarde a todos, né, povos desse território, Pindorama, né, que hoje é conhecido também pelo também o não branco, né, como território brasileiro, né. Eu quero aqui dizer pra vocês, população aqui do município e povos aqui também da região aqui, rural aqui também, que nós estamos aqui, povos indígenas estamos aqui, nação indígena estamos aqui, nós estamos aqui pelos nossos direitos, nós estamos aqui pelo nosso território, né, nosso território ancestral, que nesse território aqui nós temos o nosso grande cacique Cunha Bebê, né, que aqui está, como todos vocês daqui dessa região e desse Brasil sabem também, né, que tem esse grande cacique aqui. E através dele, né, que nós estamos aqui de novo, né, estamos aqui não pra fazer mal à população, inclusive nós estamos aqui pra proteger a floresta e proteger também o nosso pulmão, que não é só o nosso, mas de todos nós aqui desse território Pindorama, que é a floresta, né, que quem tem que preservar somos nós, povos indígenas, desse território, nação. Então, eu quero deixar pra vocês aqui, pessoal, que não fiquem com medo, nós não estamos aqui pra agredir ninguém, nós não estamos aqui pra ficar com raiva de ninguém, nós não estamos aqui pra fazer inimigos, nós não estamos aqui no caso do nosso território, que é Pindorama. A gente tchau, ele.